Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe do Aranha, este é o Eu Vim de Santos em dia de jogo. Hoje à noite, 7 e alguma coisa, não lembro se é 7, 7 e 15 ou 7 e meia, em algum momento começa, tem Santos e Universidade Católica de Quito, do Equador, segunda rodada da Sul-Americana, e o Santos precisa muito vencer e, se possível, fazer saldo. Com todo o respeito à Católica, só passa um time por grupo, então o Santos tem que vencer de qualquer maneira. Para isso, para vencer, colocaremos uma escalação em campo. O mistério é, qual escalação? É sobre isso o vídeo de hoje, não sobre a escalação em si, a gente pode discutir isso depois do jogo, é claro, mas sobre a volta dos mistérios na escalação, do torcedor não saber qual time entrar em campo e, na minha visão, algo muito divertido. Também vou falar sobre o VAR de Santos e Fluminense, a CBF soltou no meio da madrugada desta quarta-feira o VAR, então vamos analisar rapidinho por que Daronco não marcou o pênalti, eu acho que foi pênalti, sobre o angulo no Maraca, tá bom? Mas vocês viram aqui que o fundo tem outra coisa, né? O fundo tem outra coisa, uma coisa que toca o nosso coração. Lucas Veríssimo mandando um hashtag VoltaPituca, e o próprio Pituca mandando um VamosVoltarJuntos, o nosso coração ficou quentinho ou esperançoso ou triste de saber que provavelmente eles não vão voltar juntos. Sejamos realistas, mas quem sabe um dia, quem sabe ainda não veremos tanto Pituca quanto Veríssimo no Santos, enquanto isso a gente vê o Pituca no Campeonato Japonês que passa de graça no futebol, então é só baixar o aplicativo no seu celular, no link que tá aqui na descrição desse vídeo, que você terá Pituca ao vivo pelos próximos dois anos de graça no futebol. Aí depois eles acabam o contrato com o Kashima Hunters, para de passar no futebol no Campeonato Japonês, e vem passar no Santos, vem sendo notícia no Santos no seu aplicativo. Eu super recomendo ao Pituca, que com certeza me assiste, fazer este caminho. Mas se quiser voltar antes, pode voltar antes, não tem problema. O Campeonato Japonês é de graça no futebol, tenha no seu celular que também você recebe as notícias do peixão. E se tudo der certo, uma vitória hoje à noite. Mas antes de falar da vitória, eu vou mostrar outra coisa, que é isso aqui. É o VAR de Santos e Fluminense. Como eu tô na minha tela de TV hoje, eu vou botar um pouquinho alto para ver se vaza... Ah, eu tô de lapela? Eu não vou nem botar o som. Eu ia botar alto, mas não vou botar não. Eu só vou descrever o que acontece. Depois vocês podem entrar no site da CBF, é fácil de achar, para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos rolar um pouquinho aqui. Vai sair o lance. Nesse momento, eles comentam que já há, rapidamente, já há uma possibilidade de impedimento. Eu nem tinha pensado nisso, mas vamos ver. A possibilidade de impedimento do Pirani. Eles já analisam. Então o lance, nesse momento, já está sob revisão. Isso é importante, daqui a pouco eu explico por quê. O lance continua. E sai o pênalti, na minha visão, pênalti. Sobre angula. Nesse momento, na hora que a câmera corta para a cabine do VAR, eles estão falando possível pênalti e possível impedimento. Possível pênalti e possível impedimento. O Daronco, na hora, responde. Eu achei toque na bola. E o VAR fala. A bola sai pela lateral, né? Só espera que a gente vai checar. Até aí o procedimento certíssimo. Continua. Ele fala, aguarde, aguarde. Checando o possível pênalti. E aí eles passam duas câmeras. Essa aberta. E eles repetem essa aberta. E demoram um pouquinho para mostrar a fechada. Nesse momento, é uma checagem rápida. Até aí tudo bem. Perfeito. Mas o cara da cabine fala. Pega a bola, Daronco. Contato normal. Dá o lateral. Cobre o lateral. Segue o jogo. O Daronco segue o jogo. Olha, aqui ele fala. Ok. Bate o lateral. E o jogo segue. Temos duas questões aí. A checagem foi muito rápida. Ótimo. Tem que ser assim. Eu cobro isso na Champions. Os caras checam ainda mais rápido que isso. Em dois segundos já tem lá. A checagem ser rápida é ótimo. O Daronco não ir à cabine também é o certo. Eu explico o porquê. Se a cabine fala que confirma o que ele fez no campo. Que foi não marcar o pênalti. Ele não precisa ir checar. Porque não há dúvida. Ele iria checar se a cabine fala. Possível pênalti. Achamos que foi pênalti. Cheque. Se o Daronco no campo. O juiz no campo. Não acha que foi. E a cabine não acha que foi. Não tem que ir. Não adianta o torcedor. E eu entendo a vontade. Mas não adianta o torcedor falar. Ele nem foi checar. Porque é o procedimento. Se os dois não acharam que foi. Não precisa ir checar. Não tem o que ser checado. Se eles acham que não foi. É a realidade do procedimento. Para o jogo fluir mais rápido. Agora o erro é que foi pênalti. O erro foi pênalti. Na minha visão. O pé do Nino pega no pé do ângulo. O ângulo cai. Não há um contato normal. Porque se eles falam que foi contato normal. É porque há um contato. Se um contato derruba o outro. Não pode ser normal. Porque a bola já não estava. Na direção do pé do Nino. Então na minha visão. Procedimento. Correto. Tecnicamente correto. Decisão. Errada. O Santos foi prejudicado. No Maraca. Enfim. Como eles lançaram ontem de madrugada. E hoje tem mais o que falar. Do que sobre o VAR. Eu encaixei. Neste vídeo. Então vamos falar sobre os mistérios. Nas escalações. O Santos. Desde que o Bustos chegou. Não tem setorista conseguindo cravar a escalação. Nem o Mousset. Nem o Gilfrida. Nem o Diário do Peixe. Nem ninguém. E não há uma crítica a eles. Pelo amor de Deus. Eu acho eles todos ótimos. É só engraçado. Porque geralmente a gente se apega. Ao setorista. Apurar a escalação. E a gente poder debater. No pré-jogo. Um dia antes do jogo. Tudo. Sobre como o Santos vai jogar. Só que o Bustos mudou. O Bustos repete o que o Sampaoli fez. Ele tem avisado horas antes do jogo. Pouco antes do jogo. Os jogadores. Qual é a escalação. Isso não é ruim de maneira alguma. É até divertido na minha visão. E por que que não é ruim? Desde que ele treine. As escalações possíveis. As formações táticas que ele pode utilizar. Tá tudo bem. Eu sou adepto. O jogador tem que estar preparado com 5, 6, 7. Como era com o Sampaoli. Tinha variação todo jogo. E o Santos foi vice-campeão brasileiro. Com a maior pontuação da história. Rui não era. Dava certo. Infelizmente o Flamengo era o Flamengo daquele ano. Lá acontece. Mas ruim não foi. Os jogadores estavam preparados. E quando ele mudava. Eles faziam certinho. Então treinando. Tá tudo bem. Se você é novo aqui no canal. Você não deve ter ouvido essa ainda. Desde que treine. Tá tudo bem. Isso em 2019. Eu falei. 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 Era todo jogo. E tava tudo bem de fato. Então desde que você treine. E não seja uma invenção de última hora. Tá tudo bem. Só não pode inventar. E as matérias tem apurado aí. De que o Bustos tem treinado essas variações. Não é que ele chega na hora. Chegou contra o Flamengo. E tá usando o Celo. Surge aí no time titular. Não. Foi treinado. Foi treinado. Então tudo bem. Os jogadores precisam estar preparados para várias. Até porque isso é uma evolução deles. Ou imagina. Como que você evolui na sua carreira. Se você ficar lá com o Gesualdo. Jogando num 4-3-3. Em que ninguém se mexe eternamente. Jogar em várias formações. Treinar várias formações. Evolui o próprio jogador. Ele se acostuma a fazer coisas diferentes. Isso é muito importante. Para a carreira e para o próprio time. Adaptação ao adversário. Não adianta rezar que todo adversário vai simplesmente se adaptar a você. Isso na verdade tá entregando uma facilidade. Ah, porque o Flamengo vai se adaptar ao Santos. Ou Galo, Palmeiras hoje. Gente, vamos ser realistas. Se o Santos entrar com a mesma formação todo jogo. Os times mais fortes vão ganhar fácil. Né? Precisa mudar. O Santos. Precisa se adaptar ao adversário. O Santos. Precisa surpreender. Como surpreendeu o Palmeiras no Allianz. No Paulista. Perdeu. Eu sei. Com a questão do pênalti. Mas surpreendeu. Ninguém esperava aquela escalação. E o Santos, enquanto esteve com os 11 em campo. Segurou o Palmeiras de uma maneira bastante digna. Surpreendeu no passado contra o Flamengo no Maracanã. Não jogou da maneira óbvia de sempre. Então assim. É importante você surpreender o adversário. E não simplesmente todo mundo saber como você joga. E eles se adaptaram a isso. Porque se todo mundo sabe, o estudo do seu jogo é muito mais fácil. Mas isso não significa que o Bustos automaticamente tem uma boa leitura. Eu acho que contra o Banfield ele errou. Contra o Flu até é mais aceitável. Contra o Banfield ele errou. Três jogueiros lá na Argentina mais dois volantes foi um erro. Você pode treinar várias formações. Mas você precisa, claro, provar em campo. Provar na hora H de escalar de fato que você está tendo uma boa leitura. Contra o Banfield ele errou. Tomara que agora contra a Católica ele acerte. Precisa provar em campo. Bom, e para a torcida, e aí eu vou incluir o canal nisso, é muito divertido. Nada como em 2019 a gente chegar na porta da vila, ou você que está na internet. Falta uma hora para o jogo. Já saiu a escalação? Já saiu a escalação? Qual que é? E aí vem aquela bomba. Meu Deus do céu, hoje eu sou teu de goleiro. O São Paulo era maluco. E a gente se divertia. Se você focar no que eu prego aqui, que é se divertir com o futebol e não ficar maluco de estresse, se divirta e espere aquela uma hora para ter uma hora de conversa com o pessoal sendo surpreendido. E para o canal é bom também, porque isso significa o quê? Uma análise tática diferente a cada jogo. Inclusive eu não pude fazer contra o Fluminense, porque eu estava no Rio e tal, depois tive um probleminha, mas agora meu computador está de volta, inclusive ele que apagou aqui atrás. Não, você até vê, mas o computador está aqui. Vou poder fazer a tática. Então, o que o Bustos surpreender a todos nós contra a Católica, poderei fazer a análise bonitinha. Agora tem imagens, está tudo certinho. Vai rolar. Tomara que eu não tenha zicado. Bati na madeira. E aí amanhã, se tudo der certo, tem a análise tática de algo diferente. E aí no outro jogo, diferente. Depois diferente. Contra o São Paulo era assim. Contra o Gesualdo, vocês me odiavam. Modo de dizer, espero. Porque todo jogo era a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E não tinha mais o que falar. O técnico que faz diferente também ajuda o canal. Aí eu me divirto e aí vocês se divertem e fica tudo mais legal. Está certo? Só encerrando com aqueles três parabéns do dia. Parabéns ao nosso querido Lewandowski da Vila, que é lá no grupo de membros. Perdeu ontem, né? Que pena. Logo no seu aniversário. Mas eu sou submarino amarelo nessa Champions. Então, por mim, tudo bem. Mas grande parabéns. Parabéns também para o Diego Arosa e para o Pedro Rian fazer aniversário hoje. Beijo a todos vocês. Beijo a todo mundo. Tchau. Tchau.